Aí pessoal, a balsa chegando aqui na travessia do Rio São Francisco, trazendo um ônibus de pedra branca, tá vindo de Cabrobró, e a cidade do lado de cá é pedra branca, um carro, e é isso aí, o pessoal fazendo a travessia, o pessoal já tá dentro do ônibus, muito engraçado, mas beleza. E daqui a pouquinho eu vou atravessar pra lá, meu horário pra lá é 4 horas. Olha o tanto de água que aquela bomba tá jogando fora desse barro. Beleza? Alô? E aqui tá o pessoal querendo atravessar também. Valeu! Aqui é o Rio São Francisco, ó. Daqui a pouquinho eu tô atravessando aí, se Deus quiser. O rapaz vai vir me buscar 4 horas da tarde. Pessoal do canal, boa tarde. Tô aqui no Rio São Francisco, pra fazer a travessia aqui da cidade de Pedra Branca, saindo aqui de Pedra Branca, sentido a cidade de Cabrobró, né? Do lado de lá, aqui no Pernambuco, lá tá a cidade de Cabrobró. E aí nós vamos atravessar aqui agora. Fiz a consultoria hoje aqui na cidade de Pedra Branca, na casa do meu amigo lá, seu Lulu. Lulu. E esposa dele, um abraço pra esposa do Lulu, com as filhas dele. Um almoço muito especial lá que eles fizeram pra gente. E tivemos uma consultoria muito abençoada. E agora eu tô aqui, fazendo essa filmagem pra vocês aí, do Rio São Francisco. Tremendo, uma água linda, 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 verde, limpa, fora de série. Amanhã eu vou estar fazendo filmagem lá pra vocês, do canal. E que vocês possam participar, dar o seu like, compartilhar, né? Estamos aqui no Pernambuco. E desde já, quero dizer pro pessoal do Pernambuco, já tem consultoria pra voltar aqui pro dia 15 de janeiro em diante. Então você que está me ouvindo aí, assistindo o vídeo, se programe. Talvez você tá querendo uma consultoria aqui, e eu já estou com alguns convites pra voltar aqui. E a gente pode agendar a sua consultoria a partir do dia 15 de janeiro aqui pro estado do Pernambuco, Paraíba. Entra em contato, tá? Que a gente vai estar voltando aqui no estado do Pernambuco no dia 15 de janeiro em diante. Tá bom, pessoal? Você que quer aprender a garimpar, compre o DVD, o Manual do Garimpeiro, compre o Mostruário das Pedras, faça a sua inscrição aí no canal. Vai ter o curso do Garimpeiro a partir do dia da primeira, segunda semana do mês de abril, vai ter o curso do Garimpeiro. E na primeira semana de abril, nós vamos ter o curso da Lapidação das Pedras Preciosas. Então, você que quer aprender a lapidar, faça a sua inscrição. Você que quer aprender a garimpar, faça a sua inscrição a partir do dia 1º de janeiro. Tá? Só ligar aí pro Pastor Gilberto pelo WhatsApp 33 98854 7763 pra você estar falando direto com o Pastor Gilberto. Também você pode adquirir as pedras no Instagram da Beatriz Pedras, tá? Minha filha. E a Beatriz vai te atender aí com muito prazer. Você pode pegar o telefone dela no meu... o Instagram dela aí no meu canal ou diretamente acessando Beatriz Pedras pra você adquirir as pedras preciosas. Então, pessoal, é isso aí. É o Pastor Gilberto indo aqui agora pra Cabrobró, no Pernambuco. Você que quer fazer o curso, o curso pode ser pago no cartão de crédito, as pedras podem ser compradas no cartão de crédito, DVD, também o mostruário das 50 pedras preciosas. E você que quer também me acompanhar no Facebook, é Gilberto Gil. todas as quartas, sextas e domingos, eu vou estar ali... a gente já faz as transmissões ao vivo dos cultos, das pregações que a gente realiza através do Facebook. No Facebook, Gilberto Gil. Você vai me encontrar lá com a camisa azul e a Bíblia na mão. E toda quarta, sexta e domingo, a partir das 19 horas, eu estou pregando a palavra de Deus ao vivo na igreja. Ok? Fica aí o meu abraço, meu muito obrigado a todo o povo aqui do Pernambuco e da Bahia que tem me recebido aqui com muito amor, com muito boa vontade. Deus abençoe vocês ricamente. Ok? Um abraço e vamos fazer mais vídeo aí depois para o canal. Um abração. Pessoal do canal, olha aí. Estou fazendo aqui a consultoria. Olha o material de quartos verdes. Como que ele estourou aqui no rolador. Pedras grandes. Olha. Essas pedras com base rosa dentro. Interessantíssimo. Muito interessante. Esse material. que aqui é no sertão, aqui no Pernambuco. Olha. Muita pedra no rolador. Tudo verde. Olha. Está chamando muito a minha atenção. Já coletei alguns pedaços para a gente saber certinho se são quartos ou não. mas super interessante isso aqui. São pedras grandes, olha. Que chamam muita atenção. Olha. Esse rolador sobe para a montanha fora. Olha só que pedra bonita aqui. Olha aí, Chega a ser exótico, tá? Chega a ser exótico esse material fantástico aqui no sertão da Paraíba. Olha. Bem corada, dura. Então, você que está em casa, dá o seu like, compartilha. Indica nosso canal aí para os seus amigos. e vai ser um prazer a gente estar fazendo a consultoria de vocês e você pode estar comprando também o DVD, o manual do garimpeiro para você aprender a garimpar e a identificar os minerais, tá? valeu pessoal. Esse é só o primeiro vídeo das consultorias que vão ser feitas no decorrer dessa semana. E é isso aí. Valeu, fica com Deus. Mais tarde vai ter mais vídeo. tchau, tchau. 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 Juazeiro, Juazeiro na Bahia. Beleza? Um abraço, gente.